Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões da Porto Seguro Liberando Geral. O que é isso, hein? A galera sendo aprovada, eu também, junto aos cartões da Porto com limite, aumentando o limite. Não é nem aprovando o cartão, é aumentando o limite dos cartões da Porto. É sobre este assunto que iremos tentar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Eu tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo. Parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, dá uma olhadinha quando os membros inscritos acordaram, receberam um SMS no seu celular informando isso. Porto Cartões, a partir do dia 2 do 6, o limite do cartão foi alterado para R$91 mil no aplicativo do cartão da Porto. Você pode reduzir o limite, se necessário. Mais um, Porto Cartões. A partir do dia 2 do 6, o limite do cartão será alterado para R$78 mil no aplicativo do cartão Porto. Você pode reduzir o limite, se necessário. Aí um membro mandou para mim, de R$500 para R$1.800, né? De R$500 para R$1.800. A Porto liberando geral, o caso dele também. E aí os membros acordaram então com essas mensagens no grupo do WhatsApp, que foi uma loucura o pessoal, todo mundo comentando, aumentou o meu, aumentou o meu. E o mais engraçado, que nós entramos em contato com a central da Porto, pelo chat, para saber qual era o limite, né? Que você tem disponível e tal. E para surpresa, alguns que não tiveram essa mensagem por SMS, mas entraram em contato com a Porto, pelo chat do aplicativo, ou pelo WhatsApp, foi informado que estava disponível outro valor de limite daquele que ele sabia que tinha. Então, por exemplo, estava com R$30 mil disponível aí, entrou no chat e estava disponível, por exemplo, R$60 mil, e não R$30 mil, porque a pessoa nem sabia, né? Então, assim, houve uma movimentação gigantesca da Porto Seguro aí. Dá uma olhadinha nessa mensagem do WhatsApp, que um dos membros entrou em contato com a Porto também. Olá, meu nome é Bruno, cedarei a continuidade em seu atendimento. Um momento enquanto analiso as suas informações. Bruno, boa tarde. Poderia verificar qual o meu limite disponível mais emergencial? R$87.778, muito obrigado. Então, assim, o pessoal entrou em contato com o WhatsApp da Porto, no caso aqui, e teve aí a surpresa com o aumento de limite também instantâneo junto à Porto Seguro, né? No aplicativo da Porto, caso vocês queiram saber onde que vocês têm acesso ao aumento, veja na tela do vídeo. Clicando em ajustar limite, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, vocês estão vendo que o meu limite aparece, ajustar limite para compras, limite total R$78 mil, limite pré-aprovado R$78 mil, e eu poderia chegar a R$93 mil, caso eu queira, é aqui que você vai clicar para fazer a simulação junto à Porto, e clicar em solicitar aumento, tá bom? Então, você arrasta para cima e vai estar aí para vocês. Se aprovado, o limite vai ser alterado para vocês junto ao aplicativo da Porto. O interessante disso é que a Porto começou no dia 2, soltando aí os SMS para os clientes, pegando de surpresa o pessoal, de manhãzinha, já acordando com essa mensagem de limite. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, o botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Luxo. E o que me chama a atenção é um dos membros que estavam realmente preocupados, porque não tinha condição de passar mais um mês sem cartão de crédito, e no caso, o limite dele já estava sendo esgotado, né? Devido às condições que está vivendo e tal, e aí a Porto manda esse SMS para ele, dando a ele mais uma condição, e nem um momento, para ele continuar a sua saga aí, com o limite no cartão da Porto Seguro. E ele me falou que ficou muito feliz, que graças a Deus ele conseguiu, né? Esse limite para poder continuar a sua força, manter em pé aí, lutar para conseguir arrumar um emprego e também trabalhar e pagar essas contas, né? Então é uma coisa assim que me chama a atenção, neste caso, né? A Porto está ajudando-o, né? A ter uma condição de comprar produtos e tal, lembrando que sabendo que ele também pode entrar em dívidas com o cartão de crédito e tal, devido à situação que ele está vivendo, mas a ideia não é essa do vídeo. A ideia do vídeo é mostrar que houve alterações de limite da galera aí, tirando aquele momento que a Porto fez, a explosão de limites aí, em uma segunda-feira, onde aprovou geral, inclusive a mim, fui aprovado aí no cartão Mastercard Standard Internacional da Porto Seguro, e agora a Porto Seguro aumentou o meu limite também, né? E aí eu entrei em contato com a Porto Seguro, o meu limite de R$ 78 mil, mas o emergencial foi para R$ 136.500. Então assim, acaba sendo bem legal a Porto Seguro, uma vez que ela vem dando atenção aos seus clientes, né? E a galera que vem conseguindo ter os cartões da Porto, vem ficando bem satisfeito com o atendimento da Porto Seguro, com o serviço que eles vêm prestando. Principalmente com o limite emergencial que ele pode duplicar o valor do seu limite, né? Então nós temos membros no canal que o limite dele é R$ 60 mil e ele gasta R$ 200, R$ 230, R$ 250 mil e passa com uma beleza, né? E lógico que eu não vou gastar esse valor de R$ 136.500 jamais, mas acredito eu que passaria até mais se eu tentasse. Porque a Porto, ela tem uma flexibilidade na liberação de crédito que é uma beleza. Vocês podem assistir as lives do canal que todo dia tem alguém falando Quero agradecer fulano da Porto Seguro que me ajudou, que me deu um cartão com limite tal. E olha gente, eu nunca tinha visto tantos cartões Black e Infinity sendo aprovados pela Porto Seguro como agora, né? De um tempo pra cá, a Porto realmente vem abrindo as mãos e liberando o geral limite de crédito pra galera aí, tá bom? Quis trazer esse vídeo pra que vocês ficassem ciente do que tá acontecendo nesse mundo financeiro com cartões de crédito da Porto Seguro. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Vanderson Marcos, um grande abraço. Elivelton Santos, um grande abraço. Emerson Silva, um grande abraço. Rafael Vidal, um grande abraço. Igor Barbosa, um grande abraço. Gerlani Chagas, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto